Esse vídeo é patrocinado por Metal Revolution Metal Revolution é um jogo de luta pra celular que foi lançado agora dia 12 E ele é grátis E não tem nada pay to win Ele é um jogo extremamente bem otimizado, rodando a 60 fps E todos os personagens dele são Mecha, robôs, subordos A proposta dele é ser um jogo fácil de jogar Porque os especiais você aperta o botão e ele sai Mas ainda assim tem muita mecânica pra você ficar pro no jogo Tanto que vai ter um torneio em 2022 Chamada Star Series Latam Valendo até 10 mil dólares Então se você tá afim de tentar competir ou só jogar por diversão Teste Metal Revolution Disponível pra iOS e Android Links na descrição Depois de ver um vídeo do Utopia Eu fiquei meio pensativo sobre um assunto que tá aumentando aos poucos E eu acho que é bom falar sobre isso Vamos começar por partes No começo do YouTube Ou melhor no começo da internet Hate não tinha o nome de hate Assim como o bullying não tinha o nome de bullying O nome disso era troll E as missões do troll era sempre só Fazer zoeira, sacanear E claro, irritar as pessoas No geral, eu digo no geral Os trolls não tinham interesse de fazer a pessoa se sentir uma merda Eles só tinham interesse de fazer a pessoa ficar irritada E talvez sair da onde ela estivesse Isso sendo em um blog, em um fórum, em bate-papo Já a Jogotibia lá era o mundo dos trolls antigamente E troll era uma coisa relativamente baixa comparando com hoje em dia Sim, tinha troll, mas a quantidade Ele era uma minoria da minoria da minoria E com o tempo a comunidade da internet pensou numa solução Não alimente o troll Porque a intenção do troll é ter uma reação Se ele incomodar uma pessoa e ela não mostrar raiva Não vai ter graça pra ele E hoje em dia, num consenso geral O hater e o troll é a mesma coisa E na minha opinião, não Pelo menos na essência da palavra Troll na verdade é uma coisa mais zoeira Mais pirracenta Ele só quer irritar por irritar E porque é essa diversão dele Agora, hater, vamos lá À medida que a internet foi aumentando O troll foi meio que se diserfi... Diversificando Diversificando Uma grande mudança que teve na internet lá do começo pra hoje em dia É que antigamente lugares famosos, vamos dizer assim Eram meio que anônimos Ah, tem esse blog Quem é que posta nele? Faço a mínima ideia Não conheço a pessoa Não sei nem com a minha cara dela Quem é esse cara que tá fazendo análise no game trailers? Faço a mínima ideia Quem é o João Albedo3244 Que tá aqui no fórum? Ele é o gêmeo do jogo Faço a mínima ideia Mas ele usa o avatar do Pikachu Então, meio que não tinha motivo pra você dar hate De ter um certo ódio Porque a pessoa não te conhece do mesmo jeito que você não conhece ela Por isso que ver a reação dela brava na internet Era a melhor coisa Era o único jeito do troll ver o feedback do que ele fez Agora, hoje em dia na internet Grande maioria de canais e lives Todo mundo tem um rosto Todo mundo tem um nome Todo mundo tem uma personalidade Todo mundo é uma pessoa E de certa forma Ter esse acesso à vida das outras pessoas Deu pras pessoas Um tipo de porta de intimidade Que não é nem realmente uma intimidade com o canal Ou com o streamer Uma porta que dá acesso a ter raiva da pessoa É muito mais fácil você ter uma raiva genuína de uma pessoa Sabendo do rosto dela Do nome dela Como é que ela fala? A voz dela E no começo o hate era uma coisa meio que estúpida Claro que ainda tem hoje em dia Mas era bem menor antigamente Ah, aquele youtuber só joga Playstation? Ah, ele deve ser sonista Eu odeio ele Nossa, aquele cara fez uma análise negativa Sobre o minha flicka de jogos favoritos Eu odeio ele E eram coisas meio que bobas desse jeito, sabe? Tanto que a mesma solução ainda sempre foi a mesma Não alimente o troll Só que dessa vez Trollhater O problema é que com o tempo esse hate começou a mudar Ele começou a atrair mais pessoas que tinham o mesmo hate Nossa, ele falou tal coisa de X Eu odeio ele Nossa, você também odeia ele? Eu tenho muito ranço Nossa, eu também tenho muito ranço dele E meio que os haters viraram um tipo de um grupo A regra de não dar atenção começou a fazer menos efeito Porque a intenção deles começou a ser menos ter atenção de quem eles odeiam E mais fazer um hate coletivo Por exemplo, você já deve ter encontrado algum grupo de algum jogo Algum de anime que odeia algum youtuber específico Porque o youtuber já falou alguma coisa do assunto Então toda vez que o nome desse youtuber aparece Todo mundo aparece pra xingar ele O bom é Geralmente essas comunidades ficam fora do youtube O problema é quando essa linha começa a ficar burrada E aí estamos quase chegando no círculo que eu queria chegar No começo do vídeo eu comentei do vídeo do Utopia Em resumo desse vídeo Existe um canal americano gigantíssimo Gigantesco Eu não manjo português, velho Chamado Jackseptice Eu assisti muito ele quando era mais novo O canal dele era de gameplay E só que o tempo vai mudando E ele tá deixando de fazer gameplay com o tempo Até aí, de boa Só que o pai dele faleceu E bem, isso é uma coisa foda Porque perder um ente querido te afeta de um jeito absurdo E ele fez um tweet falando Galera, eu vou ficar um tempo sem postar Porque eu quero um tempo pra mim E justo O cara tá totalmente certo E no geral os comentários foram bem receptivos Foram compreensivos Dando apoio pra ele E desejando melhoras Só que também teve alguns comentários Uma quantidade baixa Que era de zoeira Não levando o fato meio que a sério Ou fazendo brincadeira Como o próprio exemplo Que o Topi ia falando no vídeo dele Que o pai do Jacksepticeye Não era o impostor Fazendo piada com a morte dele E uma manguia Cês já jogaram manguia, cês sabem Um tempo depois O Jacksepticeye fez um vídeo Comentando sobre a situação Como ele se sentia, etc, etc E no final Ele xingou todo mundo Que fez zoeira com a morte do pai dele E é aí Que começa a treta Lembra a regra do não alimente os trolls? Então Essa é a regra que todo youtuber Sabe muito bem Por quê? Quando você dá atenção pra eles Eles percebem que o que eles fizeram Faz você perceber eles E aí Não para mais É o pior erro que você pode cometer E desde então Sendo que esse vídeo já foi lançado Há seis meses atrás Ainda tem comentários de pessoas Falando que o pai dele Tá queimando no inferno Que o pai dele mereceu isso E tentando acertar ele Usando os memes Que eles tentaram antes Só que muito mais brutos e errados E isso me fez pensar Uma coisa que tem crescido devagar Sem a gente perceber Como tá funcionando o ódio Das pessoas hoje em dia Um ótimo exemplo que eu posso dar É do próprio Selbit Ele combinou com o chat dele Pra fazer uma encenação Em que ele fala Pra ninguém chamar ele de bonito Porque isso incomoda ele E ele fica muito puto Repara um vídeo E manda pra rede social É 1h50 da manhã O meu filho Tá vendo meu chat Falando Nossa como você gostou Você é bonito Vai tomar no seu c... Filho da... Por mais óbvio Que aquilo tenha sido Uma encenação Teve gente que foi Na live dele Chamar ele de bonito Pensando que ele ficava irritado Lembrando São pessoas que nem assistiam As lives dele E em grande maioria Xingavam ele na rede social Pra caralho E é assim que são Os haters hoje em dia Antigamente Troca era uma coisa de zoeira Irritar os outros E hoje em dia Parece que uma grande Parcelo da internet Não só hater Se tornou pessoas que veem Pessoas que trabalham na internet Como se fossem um zoológico Vamos tacar pedra Pra ver como ele reage Oh, reagiu Taca mais É tipo assim que tá fazendo as coisas E o pior que é Essas comunidades de ódio Que é assim que eu chamo atualmente Não ocupam as pessoas Que elas atacam depois São comunidades que ficam No fundo das redes sociais Esperando qualquer deslize Qualquer coisinha Que podem usar Pra atacar qualquer pessoa Porque é divertido Fazer parte de um grupo Porque ataca Porque você não precisa mais Da reação do influencer Pra se sentir validado Porque você já tem Um grupo de pessoas Que te valida Com o seu hate Por exemplo Um argumento que já usaram Pra tentar me cancelar Que eu já tava namorando Já fazia alguns meses E ainda não tinha revelado Na internet Que era um homem Usando argumentos Muito zoados De que eu era homofóbico Ou coisa assim E que eu era uma vergonha Pra não revelar essas coisas E... É E sorviu um monte de pessoa Falando Nossa Eu assisti a ele Que decepção Coisa e tal E virou tipo uma algazarra Por um tempinho E ela acabou passando Porque eu não dei bola Porque a vida é minha Eu falo o que eu quero Só que um tempo depois Naturalmente Eu dei uma comentada Bem de leve Em um vídeo do canal Que foi o de Como vocês estão Se eu não me engano Porque é como deve ser Porque é uma coisa normal E até comecei a namorar Por mais incrível que pareça E mesmo sendo um comentário Bem de relance Nada grande Eu já vi comentário De pessoal falando Que eu uso o meu namoro Pra ganhar atenção E junto com esses comentários Adivinha Surgem pessoas do ar Falando coisas como Nossa Eu segui a ele Que decepção Esses comentários Atraem mais comentários E formam um mini grupinho ali Em resumo Ninguém tá feliz com nada Tudo que eu faço Decepciona alguém Alguma hora E se eu falo Que alguma coisa me incomoda Eu vou ser meio que atacado Por isso E essa regra É meio que pra todo O canal do YouTube E como eu falei O engraçado desses casos É que geralmente Acaba brotando pessoa Que nem acompanha seu trabalho E se você demonstrar Que isso te afeta Parabéns Você não vai ter paz Nunca mais Todo mês Esses grupos Vão te atacar De alguma maneira Eu nem preciso dar exemplo De canais que sofrem isso Vocês com certeza Já devem ter algum na cabeça Que tipo Todo mês Fica em alta Porque tem um grupo Cancelando ele Por algum motivo Muito estúpido E o interessante é Eu senti que isso aumentou Depois da pandemia Eu acho que todo esse estresse Sobre a doença Ficar preso em casa Não poder sair muito Mexeu com a cabeça das pessoas E eu espero Muito Que isso diminua Quando a gente Todo mundo toma vacina Porque se a gente Continuar nesse ritmo Eu não duvido Que no futuro Canais Lives Etc No surf De personagens Literalmente desenhos VTubers Que não são a personalidade Original da pessoa São só Personagens Porque você já viu Um VTuber sendo cancelado Incomodado Ou tendo sua vida Pessoal invadida Eu não lembro E ver as pessoas Perdendo parte Da sua personalidade Por causa dessas coisas Online Pouco a pouco É uma coisa triste Porque o que faz A gente gostar De ver essas pessoas É a personalidade dela Eu queria ser o rei da razão E dar uma resposta De como resolver Todo esse problema Mas não tenho E é por isso Que eu tô fazendo esse vídeo Meio que como um desabafo E talvez mostrar Esse problema Pra mais pessoas E é isso Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Um pouco diferente E vejo vocês na próxima Falou